O Boogie Oogie é um estilo de blues caracterizado pelo sincopado da mão esquerda ao piano. O Boogie Oogie é um estilo de blues. 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 O Boogie Oogie foi muito popular entre sobretudo os negros nos anos 30 e anos 40 nos Estados Unidos e também um pouco durante a guerra. Sendo geralmente tocado pelos mesmos. O Boogie Oogie é um estilo de blues. 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 O Boogie Oogie é um estilo de blues.